Música Nuvens azulando o dia, mariam douturas Rochas firmando o momento, exato no tempo Nuvens azulando o dia, mariam douturas Rochas firmando o momento, exato no tempo Neve, nuvem, leve, puma, leva o dia Sela, reza, vela o santo, maria o vento Neve, nuvem, leve, puma, leva o dia Sela, reza, vela o santo, maria o vento Música Nuvens azulando o dia, mariam douturas Rochas firmando o momento, exato no tempo Nuvens azulando o dia, mariam douturas Rochas firmando o momento, exato no tempo Neve, nuvem, leve, puma, leva o dia Sela, reza, vela o santo, maria o vento Neve, nuvem, leve, puma, leva o dia Sela, reza, vela o santo, maria o vento Música 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 Vez azulando o dia, mariam douturas Rochas firmando o momento, exato no tempo Vez azulando o dia, mariam douturas Rochas firmando o dia, mariam douturas Rochas firmando o dia, mariam douturas Rochas firmando o momento, exato no tempo Neve, nuvem, leve, puma, leva o dia Sela, reza, vela o santo, maria o vento Neve, nuvem, leve, puma, leva o dia Sela, reza, vela o santo, maria o vento Música 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 Música